Olha a merenda, olha a merenda! Olha a merenda, olha a merenda! Olha a merenda! Merenda, meu! Eu tenho 26 tipos de sunco e 23 tipos de salgada. É mesmo? Tudo isso? Como é teu nome? Meu nome é Zé da Merenda, porque chama a atenção. Pra vender mais? É, vender mais. Das 5 às 5. Faz 3 anos. 3 anos, você tá lá por conta própria e tá tendo um resultado satisfatório? Com certeza. Eu passo pras pessoas. Alegria, preço baixo e boa qualidade, né? Olha a merenda, olha a merenda! Carlos. Zé da? É, Zé da Merenda. Tá certo, muito bem. Beleza pura, viu Zé? Foi um prazer. Tchau.